Era uma vez um casal de caipiras muito pobres e ingênuos, que levavam uma vida simples e dura. Ela se chamava Maria e ele João. João Boboca ou João Sabido? Ah, isso é você quem vai decidir no final da história. Os dois se empenhavam muito no trabalho, mas não conseguiam juntar dinheiro nem para comprar uma roupa mais bonita. João sempre vendia muito barato o feijão e o milho que eles colhiam e comprava muito caro as sementes e as ferramentas que precisavam na roça. Mesmo pobres, os dois viviam felizes. Um dia, Maria chamou o marido e lhe disse, Querido, veja como a nossa vaca está magrinha. Acho que está na hora de você vender ela lá no mercado. Vender a nossa vaquinha, Maria? Mas você sabe que eu não sei vender nada. Não se preocupe, disse a Maria. Eu tenho uma ideia. Você não vai vender nem comprar nada. Só vai trocar a vaca por alguma coisa que seja boa para nós. E o João concordou. Na manhã seguinte, bem cedo, pegou a estrada rumo ao mercado da cidade. Mas logo, logo, encontrou um pastor que cuidava das suas cabritas. João então disse, Que cabritas bem tratadas! Obrigado, respondeu o pastor. Você não quer comprar uma? O pastor sugeriu. João arregalou os olhos e disse, Comprar? Não, amigo, eu não tenho dinheiro. E também eu não sei comprar nem vender nada. Mas trocar? Ah, trocar eu sei. Acho que eu posso trocar a minha vaca pela sua cabrita. Agora foi o pastor que arregalou os olhos e disse, Uma vaca por uma cabrita? O pastor aceitou na hora aquele negócio tão vantajoso que João lhe propôs. O que vocês acham? João era boboca? Ou João era sabido de trocar uma vaca por uma cabrita? João continuou seu caminho pela estrada, levando a cabrita. Dali a pouco, uma carroça passou por ele. Era um vendedor que ia para a cidade com uma carroça carregada de gansos gordos e bem emplumados. Belos gansos você leva, disse João, enquanto a carroça passava. O vendedor devolveu o elogio. Sua cabrinha também está muito bem tratada. João então respondeu, Você acha mesmo? Eu troquei essa cabrita pela minha antiga vaca malhada. O vendedor, muito esperto, parou a carroça imediatamente e falou, E não quer trocar agora essa cabra por um dos meus gansos? João aceitou a troca e lá se foi com o ganso embaixo do braço. Será que ele era João boboca ou João sabido? João ia feliz com aquela carga bem mais leve, quando alcançou um homem carregando um cesto cheio de frangos. Aonde você vai com tanta pressa? Perguntou o homem para o João. Vou ao mercado trocar esse ganso, que troquei por uma cabra, que troquei pela minha vaca malhada. Respondeu João. E não quer trocar o ganso por um dos meus belos frangos? Também seria uma boa troca, sugeriu o negociante espertalhão. E João disse, olha que você tem razão, que frango gordinho, a Maria vai ficar contente. João, boboca ou sabido? Pegou o frango e continuou andando. Dali a pouco, cruzou a estrada um menino com um passarinho dentro de uma gaiola. O que você vai fazer com esse passarinho? Perguntou o João. Vou ensinar ele a subiar. E você, o que vai fazer com esse frango? Perguntou o menino. Bem, esse frango, que eu troquei por um ganso, que troquei por uma cabrita, que troquei pela minha vaca malhada, eu vou trocar lá no mercado. O menino então sugeriu. Você pode trocá-lo comigo se quiser. Eu fico com o frango e você leva esse passarinho. João, boboca ou sabido, aceitou a troca na hora. E lá se foi assobiando, carregando a gaiola, até que avistou as primeiras casas da cidade. Em uma janela estava uma velha. Que passarinho é esse que você carrega? Perguntou a velha. É um passarinho que eu troquei por um frango, que eu troquei por um ganso, que troquei por uma cabra, que troquei pela minha vaca malhada. E agora eu vou trocar ele lá no mercado. Puxa, eu gostaria muito de ter esse passarinho. Você bem pode trocá-lo comigo, propôs a velha. Com o que você quer trocar? Ih, isso eu não sei. A senhora que decide, diga, diga o que você quer trocar comigo. Falou João. Feito, concordou a velha. E logo saiu para pegar alguma coisa. Dali a pouco a velha voltou com um saquinho nas mãos. João deu o passarinho para a velha. E curioso, abriu o saquinho. E que surpresa. Era um saco de cocô de galinha. Dessa vez o João. João boboca ou João sabido? O João ficou um pouco decepcionado. Mas logo se conformou e disse. Está bem. Isso é a única coisa que a senhora tem. E carregando o saquinho de cocô, João seguiu pela estrada. Até que finalmente chegou ao mercado. Ali encontrou o seu vizinho. Um fazendeiro que também se chamava João. João boboca ou João sabido? E logo o vizinho cumprimentou, dizendo assim. Olá, João. O que é que você está fazendo aqui? Perguntou o fazendeiro. Vim trocar nossa vaquinha malhada. Trocar a vaquinha? E cadê a vaca? Estranhou o vizinho. É que já no caminho, eu troquei a vaca por uma cabrita. Trocou uma vaca? Por uma cabrita? Se espantou o outro João. Então você não sabe que uma vaca vale muito mais que uma cabra? João, acho que a sua mulher não vai gostar nem um pouco disso. Claro que ela vai. Ela mesma é que pediu para eu trocar a vaca. De qualquer modo, não fiquei com a cabrita. Eu troquei a cabrita por um ganso. Trocou a cabrita por um ganso? Ah, agora que eu tenho certeza que a Maria vai ficar muito brava com você. Não acho, não. E depois eu troquei o ganso por um frango. Um ganso por um frango? E você ainda acha que a Maria vai gostar dessa troca? Bem, talvez gostasse. Só que eu já troquei o frango por um passarinho. Um frango por um passarinho? Ficou louco, João? Acho que a Maria, além de te dar uma bronca, vai te mandar para o hospício. Ah, de jeito nenhum. Você não conhece a Maria? Ela nunca fica brava comigo. E de qualquer jeito mesmo. Eu já não tenho mais o passarinho. Troquei o passarinho por esse saquinho de cocô de galinha. O quê? O vizinho ainda disse. Titica de galinha é o que você tem na cabeça. Quanto você quer apostar que a Maria vai ficar uma fera? A Maria disse que eu não podia comprar, não podia vender. Mas apostar é diferente, né? Pois então vamos apostar 200 moedas. Exclamou o fazendeiro. Olha, se a Maria não brigar com você, você ganha essas moedas. Mas se ela te der uma bronca, mesmo que seja uma bronquinha bem pequenininha, Eu ganho a aposta e fico com o seu sítio. Fechado? Feito! Concordou João, apertando a mão do amigo. E os dois seguiram juntos até a casa onde estava a Maria. Ao ver que os dois chegavam, a Maria perguntou. Então, meu bem, conseguiu fazer uma boa troca? Ótimas trocas, assegurou o marido. Troquei a nossa vaquinha malhada por uma cabrita. O quê? Você trocou uma vaca por uma cabra? Disse a Maria, pensativa. Nossa! Mas como você foi esperto, João! Você percebeu como estava difícil arrumar comida para a nossa vaca, não foi? Dar comida para uma cabrinha vai ser bem mais fácil. Não, espere um pouco, Maria. Eu ainda não disse que depois eu troquei a cabrita por um ganso. Uma cabrita? Por um ganso? Mas que felicidade, João! Disse a Maria. Olha, como é que você adivinhou? Há muitos anos eu sonho em dormir num travesseiro de penas de ganso. Não, não, só que o ganso, Maria. Eu troquei, troquei por um frango. Um ganso? Por um frango? Ah, mas que sorte, João! Você fez mesmo uma boa troca, meu bem. Pois a gente cria o frango e depois ele vira um galo. E ninguém mais perde a hora de manhã. Não, mas isso ainda não é tudo, Maria. O frango eu troquei por um passarinho. O quê? Um frango? Por um passarinho? Ah, João! Mas ele vai cantar e vai alegrar nossa vida, meu amor. Vamos ser ainda muito mais felizes agora. É, sim, Maria, mas espera eu acabar de contar. O passarinho eu troquei. Troquei por um saco de cocô de galinha. Cocô de galinha, João? Cocô de galinha não, João. Isso aí nem é cocô de galinha. Isso é esterco. Adubo dos melhores. Que bom que você se lembrou que o nosso jardim precisava mesmo de adubo. Ah, e abraçando o marido com muito carinho, Maria deu nele um beijo. O vizinho, João, João Boboca ou João Sabido, quase não acreditou na cena que viu. Mas como aposta é aposta, ele teve que pagar as duzentas moedas que tinha prometido. Com o dinheiro, João e Maria puderam comprar boas roupas, reformar a choupana em que viviam. E ainda sobrou o suficiente para comprar uma nova vaquinha malhada, uma cabrita bem tratada, um ganso bem emplumado, um frango gordinho e um passarinho cantor. E os dois viveram ainda muito mais felizes. E no fim do Troca-Troca, quero ver bem respondido. O Sabido era boboca ou o Boboca era sabido? Gostou da história do João? E decidiu se ele era boboca ou o Sabido? Essa, como as outras histórias que eu já contei, é muito antiga. Passada de boca a boca pelo povo. Mas ela também está escrita. Eu conheci essa história no livro João Boboca ou João Sabido, escrito pela Rosane Pamplona. Será que tem esse livro na biblioteca da sua escola? Será que tem outros livros dessa mesma escritora? Olha, eu mesmo já vi muitos livros dela nas estantes das bibliotecas escolares aqui em Curitiba. Procurem, eu acho que vocês vão gostar. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri